De corpo e alma, como a nossa idade Saúde, harmonia, prazer de viver Eu adoro essa viagem, te confiar uma boa mocidade Semerando amor, estando amor Sua alegria arrepiando essa cidade Dos bens a cabeça, marcando forte o meu coração O meu coração é o grande palco da paixão É onde aperta a saudade, pulsa a força A emoção, me beija na boca Vem me abraçar, tem cheiro de amor No ar, ouvir do teu canto Eu, nos teus olhos vejo a minha estrela brilhar Me beija na boca Vem me abraçar, tem cheiro de amor No ar, ouvir do teu canto Eu, nos teus olhos vejo a minha estrela brilhar A mágina, mágina da vida Mão alençoada foi quem criou Nasce e cresce, envelhece A mente comanda, o corpo obedece É assim, és seu avivado Morre na teia da gente Luz que briga no ventre Raiz de seus descendentes Senhor, quem criou nesse mundo a patriz Faz esse povo feliz Saúde, harmonia, prazer de viver Morre na teia da gente Eu vou, eu vou, amor Eu vou nessa viagem De confiar o amor, amor Cidade, 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 cidade Cidade, amor, amor Cidade, amor Cidade, alegria, alegria Com os pés da cabeça, marquem forte o meu coração O meu coração, o meu, alto da paixão É onde é que essa saudade, o sabor já emociona Me deixa na roupa, vem me abraçar, vem cheio de amor No ar, ouvindo o teu canto, eu vou lá Nos teus olhos vejo que se ela brilhar Me deixa na roupa, vem me abraçar, vem cheio de amor No ar, ouvindo o teu canto, eu vou lá Nos teus olhos vejo que se ela brilhar Com a minha máquina da vida Com a sua água, vou ter que ouro Mas se cresce, cresce, a mente comanda O corpo obedece Seus olhos vejo que se ela brilhar Com a minha filha da gente Pois, que brilhamos bem No país, que sempre se tem Seus olhos vejo que brilhou nesse mundo a mais quis Faz esse povo feliz Eu vou, eu vou, amor Eu vou nessa viagem De loupe e alma Com amorosidade Eu vou, eu vou, eu vou, amor Eu vou nessa viagem E poupir a alma com a doceidade Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O coração é o grande palco da paixão Eu já tento a saudade de sua voz A emoção que beija na boca Quem ama a sua vida me amou Sua, hoje no seu canto Eu, a sua mãe, o meu filho se abriu O coração é o grande palco da paixão Quem ama a sua vida me amou Sua, hoje no seu canto Eu, a sua mãe, o meu filho se abriu Eu, a sua mãe, o meu filho se abriu A sua vida me amou Sua, hoje no seu canto Eu, a sua mãe, o meu filho se abriu A minha cor, a sua mãe, o meu filho se abriu Eu, a sua mãe, o meu filho se abriu Eu, a sua mãe, o meu filho se abriu Eu, a sua mãe, o meu filho se abriu Eu, a sua mãe, o meu filho se abriu Eu, a sua mãe, o meu filho se abriu Eu, a sua mãe, o meu filho se abriu Eu, a sua mãe, o meu filho se abriu Eu, a sua mãe, o meu filho se abriu Eu, a sua mãe, o meu filho se abriu Eu, a sua mãe, o meu filho se abriu Eu, a sua mãe, o meu filho se abriu Eu, a sua mãe, o meu filho se abriu O que é o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus Eu vou, eu vou, amor, eu vou nessa viagem Te confiar na tua mocidade Ciderando a mão, espando a dor Estou alegre e arrebiando esta cidade Tu és a cabeça, mas conforte no meu coração O meu coração, o que é o valor da paixão É ótimo, é ótimo, é ótimo, é saudade Tu és a cabeça, mas conforte a emoção Me beija na boca, quem me abraça Tem cheiro de amor, no ar, ouve o teu canto Eu vou, os teus olhos vejam-me Estrela brilha na boca, me beija na boca Quem me abraça, tem cheiro de amor No ar, ouve o teu canto Pegue o ar, os teus olhos vejam-me Estrela brilha, comando a imagem Cada vez, o ar, ouve o teu canto Mas em graça e perdoce A mente comanda, o corpo ao da Eterce Estrela brilha na boca, tem cheiro de amor Serra brilha na boca, tem cheiro de amor Eu vou nessa viagem, de corpo e alma Com a mocidade Saúde, harmonia, prazer de viver Saúde, harmonia, prazer de viver Vou virar teu avesso, teu avesso, eu quero ver Saúde, harmonia, prazer de viver Vou virar teu avesso, teu avesso, eu quero ver Eu vou virar teu avesso, teu avesso, eu quero ver